Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia e iniciando aqui mais um diário de obra. Eu vou deixar o link da nossa playlist aqui na descrição para você poder acompanhar. Nós vamos dar início agora à alvenaria aqui dessa parte. Nós vamos fazer essa parte aqui agora. Aqui já assentamos tijolo comum que a gente assentou para poder alinhar essa parte aqui. Que lá na frente é aquela parede que eu já mostrei para vocês que o Silvano teve que desmanchar a última fiada porque ela estava tão torta que não dava para colocar a tábua para fazer o assentamento. Então, o Silvano já assentou aqui, daqui até lá. Olha para vocês verem. Tudo alinhadinho para tirar a diferença. Aqui, porque como eu falei para vocês, essa parte aqui, esse concreto aqui, é a viga da varanda. Ali, olha. Aí ela tem 3 metros, né? Dá 3 metros de altura. Aonde é viga, como aquela. Aí dá 3 metros. Já na parte onde é cinta, como ali, é mais baixo. Dá uma diferença de 4, 5 centímetros. Então, nós temos que tirar toda essa diferença. E aí foi isso que nós fizemos aqui, assentamos já aqui as cabeças, ó, para começar a alvenaria. E olha, ficou tudo já alinhadinho. Aí ali, vou mostrar para vocês, ó, que o Silvano teve que fazer uma gambiarra aqui. É, para poder a gente endireitar essa parede, ó. Aqui é aquela parte que estava bem torta. Aí eu falei para o Silvano assentar o tijolo assim, ó. Aí, isso aqui são alguns pedaços, ó, está até quebrado. É, ele assentou assim, essa parte aqui toda, ó. Dali até, até ali. Aí, assentou ele assim, para poder ficar mais largo, porque o alinhamento dava bem aqui, ó. Mas só que a parede em si, ela está mais ou menos aqui. Então, essa diferença aqui, que ficou lá embaixo, o tijolo, ele praticamente ficou aqui, ó, pendurado. Então, o Silvano chapou massa, aqui, ó, ele chapou agora, está até fresquinho ainda. Eu vou lá embaixo para poder mostrar para vocês. Mas tinha aproximadamente 4 centímetros, né, de diferença. Mas aqui está alinhadinho agora, é só começar aqui a fazer a alvenaria. Daqui até lá, bem retinho, bem alinhadinho. Deu um bocado de trabalho, né, que essa parede aqui estava tão feia que dava vontade de desmanchar. Mas a gente preferiu tentar consertar, né, e deu certo. Agora só dar início aqui a essa etapa da alvenaria. O canto ali também já está, já está assentado para a gente começar. E é isso aí. Às vezes tem alguns detalhes que dá bastante trabalho, né, mas é só, é só isso, olha. Olha, lá, ó, está tudo certinho, aquela parte ali, provavelmente não vai precisar nem tirar diferença. Vocês podem ver que ela está bem certinha. Aí, aqui, nessas de dentro, vai ter que tirar um pouquinho, por quê? Aqui o Silvano até já colocou um tijolo indo para lá e aqui a gente vai colocar massa. E aí vai descendo, porque aqui ficou mais baixo a cinta. Lá, lá está mais alto. E aqui ficou mais baixo, porque essa aqui estava bem mais baixa, essa parede aqui. Muito mais baixa do que aquela lá. E aí a gente não chegou a cinta até o final, para tirar a diferença, né. Enfim, muitos tijolos diferentes e a espessura da massa interfere também. Então, todas essas diferencinhas a gente vai tirar. Aqui, ó, é pouco. Desse lado aqui, ó, que é a parte que emendou a parte que nós fizemos e a parte que o pedreiro fez, né. Que eu mostrei para vocês lá de baixo, que estava bem, é, também com uma diferença bem grande, de quatro centímetros. Essa aqui também vai dar um bocado de trabalho para a gente alinhar ela quando a gente for fazer. Mas, é, provavelmente da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer lá. Deixa eu ir lá embaixo mostrar para vocês como é que ficou, né, essa, essa partezinha aqui, ó, lá de baixo. Bom, essa, esse pedaço de tijolo passou para fora aqui, é, depois a gente passa aqui a serra mármore e corta. Não tem problema, não. É, isso vai ficar para depois, porque aí a gente tem que, é, tem que taliscar e ver onde vai ter que cortar para a gente cortar, né. Porque, é, tem lugar aqui que vai ter que preencher com massa, não vai ter nem necessidade de cortar, não. Mas, onde precisar, a gente corta depois. Olha lá, quantidade de massa que o Silvano chapou. É, deu para tirar, ó, ficou, ó, ele chapou para, em toda parte embaixo ali, né, do, do, do tijolo, desse tijolinho comum, para ele não ficar pendurado. Essa massa aqui foi feita bem forte, né. Nós costumamos fazer massa para assentamento, é, cinco, é cinco por um, cinco baldes de areia para um de cimento. Essa daqui, a gente fez três baldes de areia para um de cimento. Para ela ficar forte, para pegar no concreto, né, porque tem a viga ali, né. Olha lá, ó. A viga de concreto, né, a cinta. E aí, para pegar na cinta, tem que ser uma massa bem forte. Mas, tirou toda a diferença, agora a parede está alinhadinha. Essas partes que ele não preencheu, ó, é da vigota. Ali do conduíte, né, ali também da vigota. Aí, quando a gente terminar aqui, tirar a vigota, a gente tampa ali os buracos, né. Aí, aqui, ó, ainda vai ter que, ó, só de mostrar assim, dá para vocês verem, né, o tanto que está torta, né. Ela está torta, mais ou menos, daqui, ó, daqui para cima. Não, essa daqui está até mais ou menos. Mas, é por aqui, ó, daqui assim, para cima, está muito torta. Mas, é, vamos tirar aí tudo no reboco depois. Aí, sobrou um pouquinho de massa, esse bando chapô aqui, mas, é isso aí. Prontinho para começar a alvenaria. A parede que mais deu trabalho foi essa e a parte lá do corredor, né. Que é onde emendou a parede que nós fizemos com a parede do pedreiro. E aí, também ficou com aproximadamente uns quatro centímetros de diferença. Aí, ali, é o que eu falei para vocês, que aqui está mais baixo, ó, tá vendo? Daqui dá para ver, ó. Aqui segue, retinho, e aqui abaixou um pouquinho, porque essa viga aqui era mais baixa do que essa, né. Mas, aí, é só vir com aquele tijolinho ali, ó, e baixando aqui, para poder nivelar. O resto, deu, deu mais ou menos, é, nivelado. Então, não vai ter necessidade, não. É só assentar os tijolos mesmo. Nosso primeiro dia aqui na alvenaria da casa, nós fizemos, né, as três fiadas aqui, ó. Daqui, até lá na frente, é, essa parede tem um comprimento de onze metros, e nós concluímos. Ali não é o fim, tem mais um metro para lá. Aí, a gente concluiu, concluiu não, né. Encerramos aqui na terceira, né, deixamos aqui a continuação para fechar essa. E passamos para essa parede de cá. Essa daqui tem nove metros de comprimento. Aí, fizemos só a primeira fiada aqui, e não concluímos. Isso foi o que a gente fez com um traço de massa. Aí, falta aquele restinho ali, ó, para a gente fechar, que nós vamos iniciar agora, né. É, e aí vamos fazer, creio que nós vamos fazer três, né, ali, três fiadas. E aí, vamos fechar essas internas aqui, ó, né. Fechar as três em tudo também, para fazer mais, né. E aí, a gente volta nessa daqui. Acho que a gente vai fazer assim. Porque aqui não dá para fazer tudo de uma vez, igual a gente fez lá na garagem, né. É, tem muitos cantos, e aí a gente precisa fechar, né. Igual ali, ó, fica complicado agora, né. Para assentar o próximo, o próximo tijolo ali, vai igual esse daqui, né. Aí, para assentar ele lá em cima, já é ruim. Então, é, vamos fazer três, vamos fechar tudo, e depois a gente, é, passa novamente para a parte de cima. Até a gente concluir aqui, o respaldo desse lado. Aqui vai ficar com dez fiadas de tijolo. É, aproximadamente um metro e meio, né. Às vezes, varia um pouco, né, por conta da questão da quantidade de massa. O tijolo é 14, com mais um centímetro de massa. 15, né, nas dez fiadas, um metro e meio. Mas, às vezes, dá uma ou outra variação aí, pela quantidade de massa. Porque, às vezes, aí, em alguma fiada, pega mais um pouquinho. Mas, tá ficando bem bacana, olha que legal. Mas, tá ficando bem bacana. Mas, tá ficando bem bacana. Mas, tá ficando bem bacana. Concluímos toda a parte de alvenaria aqui dessa parte. Aproveitamos e já concretamos ali o restante que faltava aqui da parte da garagem, né. Foi feito já a amarração ali e já fizemos a concretagem também. Olha, tudo concluído. Agora, é só fazer o telhado. Nós já vamos dar início à parte do telhado aqui do outro lado, olha. Também concluído. Também concluído. Aí, lá, naquela parte, deixamos a continuação, para poder vir com a parede desse lado, olha. Aqui, aqui também ficou a continuação. Nós finalizamos com nove fiadas de tijolo. A princípio, íamos colocar dez, mas nove foi o suficiente. Aqueles buracos ali, olha, é para colocar o madeiramento, olha. Aí, ali vai a madeira mais alta, essa fiada que é a que vai tampar a telha e aquela é a fiada que vai esconder todo o telhado. Por isso, não houve necessidade de dez fiadas, né. Porque só a nona ali já é suficiente para cobrir aí o telhado. Então, ficou assim. Nós vamos dar início agora à colocação do telhado. Eu mostro para vocês no próximo vídeo do nosso Diário de Obra. E eu vou ficando por aqui agradecendo você pela companhia. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero por você. Até lá!